Música Salve galera firmeza, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao Kamikaze Clash O canal da guerra, no vídeo de hoje, top 5 ataques da nossa quinta vitória no CWL Atropelamos, ganhamos por 88 a 81 galera, teve PT de CV11 Conseguimos muitos ataques bons de CV10 Vou trazer os 5 melhores ataques que eu separei aqui a guerra pra vocês Chegamos aí na sexta rodada do CWL Conseguimos 5 vitórias, sofremos apenas 1 derrota Pra quem não sabe, o CWL Champions World League A maior liga de guerras de Clash of Clans Mais de 170 clans divididos em 6 ligas É o único evento aí realmente apoiado pela Supercell Onde a final é transmitida ao vivo pela própria Supercell Pelo próprio canal do Clash of Clans, beleza? Então vamos lá mostrar os top 5 ataques Primeiro ataque galera, ataque CV10 contra CV11 Utilizando 9 feitiços de esqueleto galera Uma dica que eu vou dar pra vocês pra poder estar realizando esse ataque Vocês estão vendo esse Golem Ele está distraindo duas X-Bestas que estão centralizadas lá no meio do layout Isso faz toda a diferença pra que os esqueletos consigam levar o centro da vila As X-Bestas só começaram a focar nos esqueletos quando o Golem estourou E aí elas mudaram de alvo e focaram nos esqueletos Olha só a força dos 9 feitiços galera Levaram o centro da vila os dois heróis Castelo do Clã Levaram o X-Besta Levaram o Tesla Conseguiu uma destruição muito boa Mas isso só foi possível Porque tinha o Golem distraindo aquelas duas X-Bestas no começo do ataque Principalmente morteiros Você tem que ficar esperto em morteiros Se tiver morteiro que tenha o alcance dele esteja pegando o centro da vila Você tem que distrair esse morteiro Senão ele vai acabar com os seus esqueletos galera E aí depois de conseguir pegar o centro da vila galera Porcentagem Baby Dragon Valkyrias Utilizou alguns corredores para levar as defesas que estavam ali na ponta Conseguiu Vai conseguir uma porcentagem muito boa Mais de 60% Num layout complicado para se pegar duas estrelas Você conseguir aí pegar mais de 60% É excelente Martini vai conseguir aí Se eu não me engano 64% Utilizando os Baby Dragon ali na calma Ataque top É uma estratégia que a gente vem utilizando muito Existem alguns pontos que você tem que analisar no layout Principalmente essas defesas de dano em área Como Torre Bomba, Torre do Mago, Morteiro Se não tiver protegendo o centro da vila galera Funciona O quarto ataque que eu separei para vocês Um ataque CV10 contra CV10 A entrada aí O ataque Fulalum A entrada é um Suicide Heroes né galera Só que vai ter a quebra de muro É um pouco mais complicado Não é só soltar os heróis e limpar a defesa lateral Não, é feito uma quebra de muro A rainha vai entrar naquele compartimento Vai conseguir levar a defesa aérea Vai conseguir levar aquela X-Besta Que está lá no centro do layout Isso vai ajudar muito para poder direcionar os balões De uma forma mais correta Principalmente quando tem defesas ali naquele compartimento Onde está a X-Besta Que os balões acabam rodeando aquelas defesas Presta atenção como que foi importante essa quebra de muro Porque ele conseguiu direcionar os balões Esse primeiro drop dos balões Eles não vão correr aqui para baixo Aquela X-Besta se ficasse em pé Ela ia continuar de pé Batendo ali nos balões Ia prejudicar muito o ataque Principalmente porque ia ser utilizado O feitiço de esqueleto para matar a rainha Então você consegue direcionar O drop dos balões de uma forma muito boa Quando você faz essa entrada apenas com heróis Galera, você tem que prestar atenção nisso Não é simplesmente pegar os heróis Levar uma defesa aérea E depois dropar balão, galera Você tem que direcionar os balões de uma forma correta O Guizão conseguiu aí um ataque top Os esqueletos ali junto com os servos E os lava pumps levaram a rainha adversária Acabaram distraindo um pouquinho aquela torre do mago Isso funcionou muito bem Porque senão aquela torre do mago ia judiar dos balões Mas conseguiu aí Sobrou bastante balão PTzão top Uma entrada aí com Suicide Heroes O herói ali O rei ficou vivo fazendo limpeza Isso também adiantou muito a limpeza do layout O terceiro ataque, galera Ataque aéreo também CB10 contra CB10 Só que utilizando uma Queen Walk Já é um pouquinho Também é um ataque um pouquinho mais complicado Requer uma certa análise melhor do layout Os lançadores estão fazendo o afunilamento Lançador é muito top para fazer afunilamento Quando tem construções ali Onde o kick do lançador consegue levar duas construções O rei fez um afunilamento aqui pelo outro lado Para a rainha poder não descer Entrou com as curadoras E agora ele vai fazer também a quebra de muro, galera Ele vai conseguir Aproveitou ali Que a Torre Inferno Não está no modo único Então a Queen Walk consegue enfrentar a Torre Inferno Tranquilo O que atrapalhou bastante nesse ataque, galera Essa Queen Walk ia conseguir levar muito mais coisa O Dispersor Vocês estão vendo o Dispersor batendo ali Nas curadoras Afastando as curadoras Isso prejudicou bastante ali A Queen Walk Ele quase teve que utilizar ali O poder da Queen Walk logo no começo Ele utilizou dois feitiços de veneno Ele poderia ter levado um pouquinho mais de quebra-muro Para tentar fazer uma segunda quebra de muro Ativou o poder agora Justamente por causa daquele Dispersor Que estava atrapalhando muito Mas ele conseguiu levar a tropa do castelo Rainha adversária Levou a Torre Inferno A Queen Walk agora permanece viva Vai lá por cima E aqui por baixo Ele vem com o drop dos balões, galera Já levou aquela Torre Inferno logo de começo Vem acelerando aqui por baixo Dropou uma quantidade grande de balões aqui por baixo Porque tem uma concentração muito grande de defesas Tem o Dispersor Tem as duas X-Bestas Ele vai utilizando ali os feitiços de aceleração Vai conseguir finalizar aí também O último feitiço de aceleração As duas defesas aéreas próximas umas da outra Ele consegue finalizar tranquilamente Aquele Dispersor lá na entrada Acabou ficando de pé Atrasou um pouquinho ali Os balões que eles vão correr Lá para aquele Dispersor Para poder finalizar E isso poderia ter atrapalhado um pouco Na questão do tempo Mas de qualquer forma Conseguiu um ataque muito bem feito Ataque número 2 Ataque PT CV11 contra CV11, galera Nós conseguimos dois PTs de CV11 nessa guerra Acabou ficando um CV10 aberto E foram dois PTs de CV11, galera Um ataque Suicide Heroes, galera Fullaloon, Suicide Heroes Usando aí 33 balões Três Lava Hounds, galera Apenas heróis Não foi utilizado lançador nessa entrada Geralmente se utiliza aí um pouco de lançadores Para causar uma destruição maior Mas ele vai conseguir levar uma defesa aérea Vai conseguir levar a rainha adversária As quatro defesas aéreas Estavam localizadas mais para perto do centro da vila Para evitar um CV10 Pegar duas estrelas com dragões E ele entra pelo lado oposto Os Lava Hounds vão atravessar todo o layout Os três Lava Hounds vão desarmar Tudo quanto é armadilha E aí ele vai acelerar e curar os balões Para ir poder limpando as defesas Já que os balões estão sem a proteção dos Lava Hounds, galera Mas ele acelerou, dropou bastante balão Conseguiu chegar rápido lá na meiuca daquele layout Vai levar a outra defesa aérea agora Ainda tem uma defesa aérea de pé, galera Mas tem bastante balão vivo Nesse momento parecia que o ataque não ia dar certo, galera Ele acabou com os feitiços Tem duas torres arqueiras Tem torre inferno de pé Parecia que o ataque não ia dar bom, mano Mas a quantidade de balões que está ali juntas Só tem defesa de dano único Então os balões conseguiram finalizar PTzão CV11 contra CV11 E o ataque top 1 da guerra Outro PTzão CV11 contra CV11 Um layout também aí montado Para defender duas estrelas de CV10 Dessa vez vai ser feito uma entrada Com dez lançadores, galera Então ele consegue causar uma destruição muito maior Jogou um balãozinho para poder distrair a torre do mago Fez a quebra do muro Vem com o rei Os dez lançadores Feitiço de pulo Rainha e guardião E guardião na entrada Esse tipo de layout, galera É muito mais acessível Você conseguir direcionar os balões Você consegue direcionar os balões De uma forma mais tranquila Principalmente quando você faz uma entrada dessa Que causa uma destruição muito grande Você consegue direcionar os balões De uma forma mais tranquila Essa guerra, infelizmente, não teve como trazer Separar ataques de CV9 para vocês, galera Porque os ataques foram realmente muito bons A galera de CV10, CV11 Atacou muito bem Olha o que eu falei, galera Toda aquela parte superior Que foi feita a entrada com os heróis Foi limpa Então não tem como Os balões vão percorrer todos aqui para baixo Vão pegar ali a defesa águia Vão se direcionar no sentido horário Limpando todas aquelas construções Acelerou a entrada Feitiço de fúria Para poder levar logo a defesa águia A Eagle Aqui pelo outro lado Ele dropou mais um pouco de balões E acelerou para os balões não fugirem muito Permanecerem ali no centro do layout Ele foi acelerando e finalizou Top PTzão Muito bom Com a entrada muito forte Levou dois gigantes ali Eu acho que a intenção dos gigantes Era distrair algumas defesas Mas acabou nem utilizando Nem precisando Usou os gigantes ali Para fazer limpeza Os servos vão finalizando o layout PTzão top Esses foram os cinco ataques Que eu separei para vocês Da nossa quinta vitória No CWL Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostado dos ataques Se gostou deixa o like Compartilha Isso ajuda muito o canal a crescer Se você ainda não é inscrito galera Se inscreve Aciona o sininho Para você não perder Mais nenhum vídeo Nenhuma dica Estratégia Tudo sobre guerra Forte abraço Fiquem com Deus Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho